Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas Correndo entre as estrelas a voar 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 Olá, meus queridos amigos e amigas Com essa canção do Ferreira Goulart E do Grande Vila Lobos Trenzinho do Caipira Eu inicio essa prosa com vocês Eu me chamo Carlos Farias Sou cantor e compositor E estou aqui com um projeto aprovado No edital número 14 2020 Da LAB Lei Aldir Blanc Que em boa hora veio para socorrer Os artistas, os produtores culturais Nesses momentos de pandemia Que estamos enfrentando, né? Olha só É preciso tomar todos os cuidados Usar máscara Álcool em gel Distanciamento social Essas coisas todas Como eu vou cantar e falar A máscara está aqui perto de mim E não é necessário usá-la Nesse momento aqui em que eu estou Mas então é isso Edital 14 da LAB E eu vou apresentar Uma palestra Musicada, claro Onde eu vou abordar O tema Da cultura popular A identidade e inclusão Eu já trabalho Há muito tempo nessa área Sou A pessoa que Reuniu um grupo de lavadeiras No Vale do Jiquichon E dentre as coisas que eu faço Eu ajudei a reunir E a criar o famoso Coral Lavadeira de Almenara É uma das atividades que eu faço E produzi muitos discos Tanto os meus Quanto de outras pessoas E graças A valorização da cultura Então Volto e meio Eu faço palestras Abordando um pouco desse tema E eu gostaria que vocês Parassem um pouquinho Para pensar sobre isso O que é a cultura Qual a importância que ela tem Para nós em particular Enquanto pessoa física Ou enquanto grupo Enquanto país Enquanto planeta Terra O que é a cultura Ou o que são as culturas Cultura é um termo tão vasto Que não dá para a gente falar De a cultura Mas as culturas As diferentes manifestações Das culturas E nesse sentido A gente pode dizer Que a cultura Pode ser vista Pelo menos em três dimensões Uma dimensão simbólica Uma dimensão econômica E uma dimensão cidadã Pelo menos isso São definições Que o antigo Ministério da Cultura Fazia Ou fez Porque há diferentes leituras A cultura também Está presente Na verdade Sintetizando a cultura Está presente Em tudo que nós fazemos A cultura está presente Do ponto de vista simbólico Na linguagem As diferentes línguas humanas Está presente Nos valores Nas crenças Que cada povo tem Cada nação tem Isso são manifestações da cultura Nós A partir do momento Em que nós nascemos E começamos a simbolizar A dar nome às coisas Nós Nós fazemos cultura Então ela surgiu com a humanidade Fazer cultural E ela está intimamente ligada A todos os setores da vida humana Em todos os setores Influencia Está presente na política Está presente na educação Está presente Nas artes Ela está presente Na história Como um todo Nas diferentes manifestações Dos pensamentos filosóficos A filosofia A ciência Tudo Tudo Perpassa a cultura Ela está presente Ela está presente Nisso aí E Refletir um pouco Sobre isso É importante No momento em que A área cultural No Brasil O Brasil especial Está em xeque Geralmente quando A questão econômica Aperta E o país Passa por dificuldades O setor Em primeiro lugar Começa a sofrer As consequências É o setor cultural E presumo-se que seja Um dos últimos A voltar de novo A A A A agir com naturalidade Não é? Então a lei de Blanco Veio para nos ajudar Nesse sentido E A cultura Como Na dimensão simbólica Dela Nós podemos dizer Que Cada povo Cada nação Tem um jeitinho próprio De ver o mundo Tem um jeitinho De compreender O estar no mundo E é importante Nós Aprendermos a respeitar isso A cultura Ela se manifesta De uma maneira imaterial E de uma maneira Material Concreta também Parede Cal Construções Arquitetura Isso é o concreto Da cultura Mas ela tem uma dimensão Imaterial Que são A maneira De a gente fazer As coisas O aspecto sagrado As celebrações São aspectos Imateriais De manifestação Da cultura Os dois estão Muito íntimos Muito ligados Mas mesmo Mas mesmo as manifestações Concretas Da cultura Material Ela tem um significado Simbólico Tem um significado Simbólico Um exemplo Um exemplo A gente pode Elencar Neste momento É A cidade de Jerusalém Que é uma cidade Importantíssima Com toda a sua arquitetura Com toda a sua história Mas é uma cidade Que tem uma importância Para os cristãos De um jeito Para os muçulmanos De outro Para os árabes De outro Não é? Então assim É a mesma cidade Os mesmos sítios históricos Mas a percepção Que cada povo tem Porque é visto Pelo viés cultural deles A cidade adquire O outro significado Então Para o povo de Israel Ela tem uma visão Para os cristãos evangélicos Tem uma visão Ligeiramente diferente Os cristãos católicos Também ligeiramente diferente Mas os árabes Os muçulmanos Também percebem Jerusalém Como uma cidade diferente Então depende do ponto de vista Das crenças Dos valores Que a pessoa Ou que o grupo O grupo de pessoas Tem dentro de si Então é a cultura Que faz essa diferenciação Percebem? Isso é muito importante A dimensão econômica Da cultura é a seguinte A cultura gera riqueza Não é? A cultura Gera trabalho Infelizmente Estamos num momento Em que o Brasil E o mundo Devido a pandemia Da covid-19 Está passando por uma crise Muito grande De desemprego Na verdade Além do desemprego Por uma questão de saúde Estamos todos em casa Essa é a grande recomendação Fique em casa Mantém isolamento social Na medida do possível Estamos fazendo isso E claro que Postos de trabalho Estão sendo perdidos Lojas Empregos Indústrias Muita coisa fechando A gente espera Que as coisas melhorem Certamente vai melhorar Num futuro Então A cultura gera trabalho Gera riqueza São milhares Milhões de pessoas No mundo inteiro Que se dedicam A questões culturais E ai de nós Se não fosse a cultura O lazer As artes O entretenimento Tudo isso Então gera muita coisa Passa Desde as artes plásticas Passando Pela indústria Do entretenimento Que tal O cinema A produção cinematográfica A música Os CDs Os DVDs Os videoclipes É uma gama É uma cadeia De pessoas Que trabalham Que vivem Em função da cultura Além dos artistas Protagonistas De diferentes cenas Culturais Há os bastidores Os produtores Os técnicos As pessoas Que lidam Com a sonorização Com a iluminação Com tudo Com a produção Figurino Cenário É tanta gente Que A chamada Indústria cultural Movimenta Que é muito grande Então Ela gera riqueza Isso é fundamental Num sistema Capitalista Que é o nosso Que é da maioria Dos países do mundo Gerar riqueza Gerar emprego É fundamental É isso? Então Preservar a cultura É uma maneira Também De a gente Garantir A sustentabilidade Então Falei da dimensão Simbólica Falei da dimensão Econômica E há também Uma dimensão Cidadã Não é? Essa dimensão Cidadã No sentido Que a cultura É um direito De todos Se não é Deveria Isso está previsto Em nossa constituição Está previsto Também Na declaração Universal Dos direitos humanos Os direitos culturais Fazem parte Dos direitos humanos As pessoas Têm direito De exercer Livremente A sua cultura E ser respeitados Por isso E ser incluídas Por isso Não ser excluídas Infelizmente O que a gente vê É uma exclusão Muito grande Grupos dominantes A tendência A tendência é excluir As pessoas Isso existe Desde que o mundo É mundo Eu acho que a história Da humanidade Foi construída Sob o signo Da dominação Os mais fortes Dominando Os mais fracos Entre aspas Com guerras Com guerras Com conquistas Territoriais Isso vem De séculos E séculos E séculos Existiram E existem Inúmeras tentativas De criar um clima Mais amêndo De cordialidade Solidariedade Entre as nações A própria criação Das nações unidas Em 1948 Foi uma tentativa De estabelecer Diálogo Em busca da paz Não é isso? A gente sabe que Tem sido uma utopia Até agora Construir essas coisas Mas mais do que nunca Se faz necessário Que isso Vire uma realidade Sob pena de nós De nós Tornarmos Inviável a vida Na nossa casa comum Que é o planeta Terra Então Essa dimensão Cidadã É outro aspecto Fundamental Do conceito De cultura Não é? E No Brasil Em particular Eu gostaria De falar um pouquinho Agora Sobre a contribuição De alguns povos Para a formação Da nação brasileira Nós sabemos Que o Brasil Se formou A partir Da mistura Étnica Inicialmente Aqui estavam Os indígenas Não é? Já habitavam Por essas bandas Há milhares de anos Há pelo menos 14 mil 20 mil anos Já existia Pessoas aqui na América Depois vieram Os povos portugueses Não é? E em seguida Vieram os povos africanos E mais para frente Vieram Os migrantes europeus E asiáticos E formou Esse Brasil Que a gente conhece Eu vou Eu vou agora Falar um pouquinho Sobre a contribuição indígena Eu nasci Numa pequena cidade De Minas Gerais Chamada Machacalis Fica na região nordeste No Vale do Mucuri Na fronteira Com o Vale do Jequitinhonha E lá Ela tem esse nome Machacalis Uma homenagem Aos índios Machacali É um grupo Que mora Naquela região O território Dos Machacali Compreende Terras do município De Bertópolis Santa Helena de Minas Bem na fronteira da Bahia E Esse grupo É um dos Dos Doze Quinze grupos Indígenas Que habitam O estado de Minas Gerais Tem outros Além dos Machacalis Tem o Chacriabá No norte de Minas Tem os Os Pataxó Que vieram da Bahia Mas que estão aqui Em Carmésia Tem O povo Crenac Na beira do Rio Doce Do município de Resplendor Chubucuru Cariri Pancararu São vários grupos Mucurim Tuxá Vários grupos Que estão aqui E cada um Com a sua maneira De encarar o mundo De encarar A vida Eu vou Fazer uma cançãozinha Aqui É Só pra gente lembrar Assim ó Pataxó Mucá 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 Cachó de Porto Seguro, meu amigo Geri Matalauê e outras canções eles cantam lá há uma canção que eu gosto muito dos índios guaraní, os tupi-guarani que é ela fala assim Oreru Yamandu Tupá Oreru Yamandu Tupá Oreru Oreru Yamandu Tupá Oreru Yamandu Tupá Oreru Deus, nosso pai a tradição dessa cantiga dos povos Guarani Tupi Guarani então, o Brasil antes de se chamar Brasil antes da chegada dos europeus aqui já era habitado, como eu falei por milhões de pessoas calcula-se que cerca de 5 milhões a 6 milhões de indígenas o nome que usar, indígenas povos originários já moravam aqui, nessa terra chamada por eles de Pindorama a linguagem dos Tupi chamava isso aqui de Pindorama milhões de pessoas mesmo e a cultura dos indígenas foi amalgamada com a cultura que veio a ser o Brasil os portugueses vieram tentaram subjugar esses índios tentaram, de alguma maneira utilizar a força deles para o trabalho na retirada do Pau Brasil não conseguiram os indígenas, claro não se adaptaram brigaram para não perder o território mas a história nossa foi construída em cima disso quando se diz que a minha avó foi pega a laço já ouviu essa expressão? a minha avó foi pega a laço eu já ouvi isso e de fato isso aconteceu literalmente a minha região Vale do Mucuri Vale do Jequitinhonha ali era habitada e é habitada até hoje por indígenas na beira do Jequitinhonha município de Araçuaí Almenara nós temos alguns povos indígenas que moram ali o povo Pancararu o povo Aranã que habita Pataxó os Machacali que além de Machacali estão também em Ladainha é um município perto de Chalflotone tudo aquilo era território indígena e o grande legado que os indígenas deixaram para nós aliás o grande legado pode ser traduzido em diferentes áreas eu pessoalmente considero que a contribuição para a língua brasileira é muito grande é uma grande contribuição a quantidade de palavras de origem indígena que foram incorporadas à língua que nós falamos a língua portuguesa é imensurável são milhares de palavras de origem indígena que foram assimiladas e são faladas naturalmente por todos nós brasileiros e a gente nem se dá conta que elas têm origem indígena são milhares mesmo essa é uma das grandes contribuições dos povos indígenas no Brasil é para ampliação da língua que nós falamos aqui que é diferente da língua portuguesa lá em Portugal então outra grande contribuição que os povos indígenas nos deram e que até hoje é mal compreendida eu acho que a maneira de lidar com o meio ambiente a maneira de lidar com a natureza uma harmonia no lidar com isso eles sabem preservar as matas as florestas sabem preservar os rios os alimentos os remédios de origem fitoterápica que eles nos legaram os conhecimentos eles conhecem as ervas as plantas medicinais isso está sendo objeto de pesquisas as indústrias farmacêuticas especialmente as estrangeiras tem usado esses conhecimentos para poder fabricar remédios os povos indígenas o jeitinho manso deles de cuidar da terra amoroso e a própria maneira de criarem os próprios filhos os índios que moram nas aldeias e mesmo os que vieram para as cidades para as periferias das grandes cidades porque existem milhares de índios morando nas grandes cidades estudando trabalhando buscando sobreviver eles trazem também os conhecimentos deles para cá e nos seios de suas famílias eles tentam passar esses conhecimentos então a contribuição dos povos indígenas é muito grande também talvez principalmente na miscigenação na cor que nós que nós temos essa mistura quando a minha avó minha bisavó foi pega a laço e forçada a casar com o senhor com o dono da fazenda com o bandeirante ou com coabitar com o escravo e gerou essa mistura que nós que nós temos essa mistura étnica bonita então apesar das dores do genocídio que foi perpetrado contra eles e que continua até hoje infelizmente continua até hoje esse genocídio continua acontecendo os índios não estão não estão vivendo plenamente os direitos que estão ali preconizados na constituição de 1988 a constituição cidadã que reconheceu os direitos dos povos indígenas a viver na terra ocupada por eles o direito ao usufruto das terras e direito a exercer plenamente os seus rituais isso isso tem sido impedido até hoje e foi ao longo dos séculos com o genocídio de povos inteiros calcula-se que cerca de mil povos diferentes existia no Brasil quando aqui chegou a caravana dos portugueses as caravelas portuguesas né hoje eles estão reduzidos a mais ou menos uns 300 povos aí os dados modificam 274 a 300 povos diferentes falando línguas diferentes né cada povo quase todos eles falam línguas diferentes olha só que maravilha essa diversidade linguística do Brasil que coisa incrível né o grande tronco é o tupi-guarani né o grande tronco linguístico é com várias diferenças e variações e tem um grupo macro-g a língua macro-g do qual faz parte os machacalí os krenak né a língua dos povos tapuias tapuias é um termo daquele que vivia mais pro interior né os tupis viviam no litoral os tapuias mais no interior né e tem as línguas caribe falada pelos índios da região amazônica região de roraima por exemplo né os povos macuxi falam é um tronco linguístico chamado caribe né o niangatu que é uma uma língua geral que se falava no Brasil na época dos jesuítas né e que era uma mistura do tupi o tupi antigo com termos da língua portuguesa a língua brasílica e esse niangatu existe até hoje é falado lá na região amazônica no alto rio negro e é de uma riqueza extraordinária e inclusive tem municípios aqui no Brasil onde a língua portuguesa é a língua oficial mas também a língua indígena também é lá em São Gabriel da Cachoeira no alto rio negro a língua tucana é uma língua oficial né a língua também é o niangatu é outra língua oficial é falado isso é muito bacana não é e a partir da é da lei 11.465 essa lei incluiu no currículo escolar né brasileiro a obrigatoriedade de se ensinar a história dos povos indígenas e também dos povos africanos a história a cultura desses povos né como a forma da gente incluir conhecer e incluir conhecer a nossa própria história tá então a contribuição dos povos indígenas não dá pra falar numa palestra dessa porque eu ainda vou falar dos povos africanos vou falar de outros povos então não dá pra gente é terminar tudo em poucos minutos de conversa né de qualquer maneira essa minha prosa quer chamar a atenção de vocês pra isso da importância da gente valorizar os povos indígenas valorizar a nossa raiz os povos originários que estavam aqui a nossa mãe a nossa matriz é indígena a nossa mãe original é indígena né é eu vou compartilhar uma canção que eu fiz chamada Tupiniquim que aliás dá nome ao meu segundo disco disco Tupiniquim que fala mais ou menos isso aqui ó na podridão do esgoto na lixeira da rua na fraqueza da mente na escuridão da cafua a corrupção tá presente a violência anda nua tem sujeira da grossa pintando na taba sai dessa meu país essa carniça te acaba tem sujeira da grossa pintando na taba sai dessa meu país essa carniça te acaba sou machacalim meu lugar é aqui sou machacalim meu lugar é aqui nas terras que meus ancestrais deixaram pra mim do sol limões ao mucuri do velho chico ao jequi uma sereia me seduz seu canto forte sua luz eu vou seguir o iara criação de Deus louvado sejam os olhos teus se a gente se ama se a gente se quer serei o teu amado e tu serás minha mulher se a gente se ama se a gente se quer serei o teu amado e tu serás minha mulher nanãe oh nanãe a awere pai oxalá nanãe oh nanãe a erere pai xeca bela filha de tupã morena flor de avelã fruta fruta madura mel pequim serei teu boto teu amor machacali tararum lá tararum pam 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 o iara criação de Deus louvado sejam os olhos teus se a gente se ama se a gente se quer um grande sim a vida seja o que Deus quiser se a gente se ama se a gente se quer um grande sim a vida seja o que Deus quiser tem festa na aldeia tem festa no mar já é lua cheia iremos casar tem festa na aldeia tem festa no mar já é lua cheia iremos casar nanãe oh nanãe oh nanãe africana é um orixá é um orixá feminino ligado às águas e um sincretismo afro-catórico ela pode ser traduzida como senhora santana que era a avó de Jesus nanãe oh nanãe oh e oh e oh e e é uma palavra da língua dos índios pataxó lá de porto seguro da Bahia que significa obrigado pai oh 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 é um outro orixá masculino é equivalente ao senhor do bom fim a Jesus Cristo nesse sincretismo africano brasileiro que vou falar daqui a pouco sobre a contribuição dos povos africanos para a formação da nação brasileira então essa música minha mistura esses termos nanã aueri pai oxaló obrigado senhor Deus ere ré baí xeca no refrão falo isso ere ré significa felicidade tudo de bom na língua dos índios krenak os antigos botucudos aibores que moram aqui na beira do rio doce né o krenak é baí xeca é como os índios da minha cidade os machacali se cumprimentam eles se cumprimentam uns aos outros falando baí xeca significa bom belo tudo de bom então essa canção que eu fiz eu falo de mitologias eu falo de boto um boto macuxi machacali falo de uma sereia essas mitologias né fazem parte das culturas humanas no Brasil especialmente as lendas os mitos né são muito ricos o Brasil tem uma diversidade cultural do ponto de vista da mitologia e do folclore que são partes integrantes da cultura são riquíssimos não é é motivo inclusive de orgulho para todos nós é fonte de muita riqueza inspiração a diversidade cultural brasileira e os povos indígenas tiveram a contribuição muito grande são muitas histórias que a gente pode estudar aí nas escolas e juntamente com os africanos que vieram depois que os portugueses tentaram domesticar os indígenas não conseguiram para o trabalho forçado aí vieram trazendo os escravos de diferentes regiões da África para o nosso país né a gente sabe que foi um período negro de terrível da escravidão e que infelizmente continua com seus efeitos nefastos até hoje a sociedade brasileira é uma cidade ainda escravagista preconceituosa a gente sabe que ela está presente nas diferentes relações que se estabeleceu na sociedade brasileira mas do ponto de vista cultural olhando para o lado positivo essa miscigenação dos indígenas com os europeus e os africanos gerou um povo belo maravilhoso nós somos um povo mestiço muito bonito com traços dessa miscigenação que são maravilhosos né e a contribuição africana assim como a contribuição dos povos indígenas se formos olhar o aspecto linguístico por exemplo também foi maravilhosa as palavras de origem indígena como eu falei são milhares incluídas na língua portuguesa assim como os termos de origem nas línguas africanas também são milhares são milhares e isso é uma fonte de deveria ser fonte de muita alegria para todos nós ter uma língua tão diversa que todo mundo entende até certo ponto inteligível por todos nós e é uma língua tão vasta milhares e milhares de vocábulos nessa somatória toda aí não é então os povos africanos vieram principalmente do território que hoje é conhecido como Angola Moçambique essa região aí né da Guiné os povos vieram forçados para cá pessoas de diferentes níveis de conhecimento até reis e rainhas vieram para cá para o Brasil e forçados a trabalhar é trouxeram suas crenças trouxeram seus deuses né trouxeram seus panteões né os orixás o candomblé depois veio a Umbanda que é outra manifestação outro sincretismo né dos orixás com o catolicismo com o espiritismo mas a Umbanda e o candomblé são contribuições é do ponto de vista religioso que a África trouxe para o Brasil e trouxe para outras diferentes regiões do mundo então é nossa maneira de ser de ver o mundo passa também pela visão que a África tem do mundo até certo ponto passa pela visão que os índios tem até certo ponto né e passa pela visão europeia talvez essa tenha sido mais forte porque é a visão do dominador não é primeiro os portugueses mas os outros povos vieram depois não é depois num período mais de avanço de colonização o Brasil abriu a porta para a migração vieram os migrantes de diferentes nações europeias para cá então a contribuição também dos italianos dos alemães dos árabes dos japoneses dos chineses para a formação brasileira ela é imensurável é muito importante o Brasil até certo ponto acolhe bem os migrantes ultimamente que a coisa está meio feia a gente vê a crise da Venezuela esse negócio todo o pessoal vindo para cá o pessoal de outros países aí da América Central vieram para cá também Haiti haitianos tem vários aí mesmo africanos tem muita gente aqui buscando acolhida o mundo inteiro passa por uma crise de migratória muito grave né e a questão cultural até certo ponto além de ser fonte de deveria ser fonte de inclusão mas a gente percebe que ao longo da história ela é fonte de divisão não é cada povo tentando impor sobre o outro a sua visão particular isso de certa forma as grandes nações guerreiras que dominaram o mundo ao longo da história como o povo grego depois o império romano aí vem o mesmo império português os espanhóis com as grandes navegações conquistando terras distantes conquistando a América etc a África depois o domínio inglês francês na África ingleses todos eles belga holandesa todo esse povo a ferro e fogo tentaram impor seus valores e continuam tentando até hoje nós até certa forma também acabamos oprimindo outros grupos tentando impor a nossa visão de mundo sobre sobre as pessoas usando a cultura no Brasil inicialmente assim a maneira que os portugueses encontraram de aumentar o domínio a conquista do território brasileiro foi não só matando os povos indígenas mas também proibindo a eles por exemplo de falar as próprias línguas a própria língua de fazer seus rituais religiosos nós temos grupos indígenas que esqueceram a língua a língua original não falam mais por imposição a proibição mas a contribuição deles da África e mesmo desses povos de outros países é realmente maravilhosa na nação brasileira muito grande mesmo eu vou cantar uma canção um pedacinho de uma canção muito interessante feita pela Beatriz Farias que é uma prima minha uma conterrânea de uma chacalice fez uma canção super interessante que se chama Tambores Gerais assim ó o samba o samba o canto da raça o sonho o brilho o banto e o nago é luz nas montanhas de Minas Tambores que rezam as bênçãos de Olorum o semba o samba o canto da raça o sonho o brilho o banto e nago é luz é luz nas montanhas de Minas tambores que rezam as bênçãos de Olorum É reza é festa é maracatu é dança é banzo e folia é maculelê origens nas terras de Angola e Guiné É festa é reza é maracatu é dança é banzo e folia é maculelê origens nas terras do povo africano Minas Mineiro misto de cor tem sangue nativo som de tambor de ternos batuques com gados reisados celebrando vida e amor Minas Mineiro misto de cor tem sangue nativo som de tambor de ternos batuques com gados reisados celebrando vida e amor É festa é reza é maracatu é dança é banzo e folia é maculelê origens nas terras de Angola e Guiné É festa é reza é maracatu é dança é banzo e folia é maculelê origens nas terras do povo africano origens nas terras do povo africano origens nas terras do povo africano saudação meu pai Oxalá venha me valer meu pai Oxalá venha me valer meu pai Oxalá é o rei venha me valer o velho gomolua totobalu saravá Vinicius de Mora isso meus queridos então cultura popular identidade e inclusão é o tema dessa nossa palestra que está acontecendo aqui agora graças ao patrocínio recursos do edital 14 da LAB Layout de Blanc então é isso eu quero arrematar a minha conversa falando que é importante nós termos consciência e orgulho de nossas origens a nossa ancestralidade é a gente louvar e agradecer pelas vidas dadas derramadas para que o Brasil chegasse ao que chegou hoje né as pessoas é os povos indígenas aqui deixaram o seu legado continuam deixando estão vivos aí nós temos quase um milhão de indígenas disparados pelo Brasil inteiro passando aperto claro estão sendo com seus territórios invadidos temos garimpeiros mineradoras e madeireiro o grande capital de olho nos territórios fogo na Amazônia fogo no Pantanal os biomas do nosso país sendo prejudicados explorados em função de políticas econômicas a gente não sabe até que ponto isso vai nos levar mas o importante é o seguinte o mais importante a contribuição indígena está aí presente deve ser respeitada a contribuição da África para a nossa nação é imensurável nós temos sangue indígena sangue africano e devemos nos orgulhar disso diminuir os preconceitos não é? diminuir os preconceitos buscar uma sociedade mais solidária né a contribuição europeia e asiática os diferentes povos que aqui moram aqui no Brasil as grandes colônias de italianos de alemães né de chineses japoneses coreanos que estão aí nos grandes centros né estão contribuindo para o Brasil ser uma das grandes nações do mundo né os planos econômicos as políticas erradas ou não fazem parte são ciclos da história né ciclos da história o Brasil passou por momentos terríveis de até de movimentos ditatoriais e grandes momentos de democracia né estamos vivendo um momento meio abalado não sabemos o que vai acontecer mas a democracia o respeito a igualdade os direitos fundamentais da pessoa humana a constituição deve ser soberana não é? respeitar o meio ambiente nesse sentido eu vou cantar uma canção que eu fiz onde eu sintetizo um pouco dessas coisas eu fiz uma canção chamada Ubuntu a palavra Ubuntu ou Ubuntu é uma palavra africana né que significa eu sou porque nós somos trabalhar conjuntamente solidariamente para o bem comum a minha canção fala um pouco disso eu quero cantá-la antes de encerrar essa prosa nossa aqui Ubuntu é assim Ubuntu Toré Shalom Axé Bahia Tecocatu Somente sou se juntos somos verdadeiramente mais humanos louvando a vida e tudo o que ela traz a esperança o amor a paz louvando a vida e tudo o que ela traz a esperança o amor a paz em qualquer tom em qualquer cor tirar um som tocar tambor buscar a paz no dia a dia a justiça compartilhar entre todos os frutos da terra cuidar de cada bioma o futuro da terra respeitando as diferenças cada um com seus valores seus amores suas cores e as suas crenças e as suas crenças Ubuntu Toré Shalom Axé Baíta, coca, tu Somente sou se juntos somos Verdadeiramente mais humanos Provando a vida e tudo o que ela traz A esperança, o amor, a paz Provando a vida e tudo o que ela traz A esperança, o amor, a paz A esperança, o amor, a paz A esperança, o amor, a paz Tecocatu significa lugar de paz É uma palavra da língua Nyingatu Significa esse local de paz E é isso, com essa palestra Identidade e inclusão A gente gostaria de reforçar a importância De a gente criar um clima de harmonia, de fraternidade Principalmente nesses tempos que estamos vivendo ainda De pandemia A gente não pode esquecer disso E usar as medidas necessárias Distanciamento de proteção Individual e coletiva Para que a gente possa superar tudo isso aí Eu falei, cheguei a falar do coral de lavadeiras Existe na cidade de Almenara, lá no vale de Jequitinhonha Um grupo de lavadeiras Mulheres que ganham a vida lavando roupa para os outros Mas há 30 anos, em 1991 A gente começou a cantar cantigas recolhidas Na região mesmo, pertencentes ao domínio público A maioria das canções de domínio público Fazem parte de alguns até do folclore Cantigas de origem muito antigas Algumas delas vieram da Europa Da Idade Média Algumas que eu gravei Outras vieram da África Esse sincretismo, essa mistura Influência afro-católica Várias cantigas que eu gravei com elas Aprendi ouvindo o povo da região Ouvindo a minha mãe, Dona Crisolina Guimarães Lá de Jequitinhonha Me ensinou, viveu 100 anos Ela morreu pouco tempo Mas me ensinou muitas cantigas Várias delas eu gravei com o Coral das Lavadeiras Diferentes discos que eu gravei com o grupo Então aqui, quando se fala que é a economia da cultura Também é a cultura como geradora de riqueza Nós temos alguns discos que eu fiz Tem cinco CDs diferentes que eu fiz aqui Com o Coral das Lavadeiras Que são o patrimônio imaterial simbolizado pelas canções Materializado concretamente em discos Conhecidos por diferentes pessoas no Brasil e no mundo Essas canções E que geraram e continuam gerando recursos para a manutenção desse grupo Então, isso aqui é um pequeno exemplo da importância da gente também Da cultura como não só no aspecto simbólico Mas também a dimensão econômica da cultura Geração de emprego e renda Isso aqui é exemplo E eu quero ainda, antes de encerrar a nossa prosa Compartilhar uma das canções que eu gravei com esse coral de lavadeiras Tá bom? A cantiga se chama Bambuê Ela foi nos ensinada por dona Crisolina Guimarães Uma cantiga assim Casinha de Bambuê Forrada de Bambuá Aue, 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 aue Aue, 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 aue Casinha de Bambuê Forrada de Bambuá Menina diga teu nome, que eu quero dizer o meu Eu me chamo seda fina daquele vestido teu Menina diga teu nome, que eu quero dizer o meu Eu me chamo seda fina daquele vestido teu Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Menina dos olhos pretos, sobrancelhas de viludo Se teu pai for muito pobre, tua beleza vale tudo Menina dos olhos pretos, sobrancelhas de viludo Se teu pai for muito pobre, tua beleza vale tudo Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Menina não diga isso, Deus pode lhe castigar Faz a ruda, bota a fulô e as ondas no mar secar Casinha de bambuê, casinha de bambuá Auê, 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 auá Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Muito boa essa palavra que você me disse agora Mereceu comer galinha e docinho de hora em hora Muito bem essa palavra que você me disse agora Mereceu comer galinha e docinho de hora em hora Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Casinha de bambuê, forrada de bambuá Auê, 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 auá Então cantigas como essa são várias batuques, sembas, sambas de roda Cantigas de roda Uma riqueza muito grande Especialmente nos vales do Jequichon e Mucuri Lá em Almenara com as lavadeiras O norte de Minas todos O Brasil inteiro tem manifestações musicais riquíssimas De norte a sul, de leste a oeste É outra variação maravilhosa Diversidade musical e artística do Brasil Que a cultura propiciou Essa multiplicidade de culturas que nós vivemos aqui E essa interculturalidade, essa mistura toda que aconteceu Nos faz ser um país diferente Tomara que a gente consiga continuar vivendo e sobrevivendo Num clima ameno, fraterno, solidário Para que, respeitando os direitos, as manifestações de cada um As identidades de cada um Então eu vou ficando por aqui Abraços a todos E procurem outros contatos, outros vídeos meus E do Coral das Lavadeiras aí no canal no Youtube Tá bom? Abraços gerais Paz para todos No meu jardim No meu jardim As flores falam E sabem ler Sabe entender A flor que cala No meu jardim No meu jardim As flores falam E sabem ler